Fala, jovem! Beleza? Mais uma aulinha. Agora nós vamos iniciar o assunto de soluções. Pessoal, soluções dentro da parte de fisico-química. Por quê? Porque quando falamos soluções, também falamos lá na parte de química geral, quando nós estamos falando de misturas homogêneas. Pois a primeira coisa que eu tenho que falar para você é que para ser classificado como uma solução e também uma nova nomenclatura, solução verdadeira, é necessário que a minha mistura seja homogênea. Então preste muita atenção. Para que eu tenha uma solução, uma mistura homogênea, é necessário que esse meu tipo de dispersão, dispersão, alguém que dispersa, alguém que se torna disperso, alguém que espalha, alguém que se torna espalhado, eu preciso que essa minha dispersão atenda algumas características. Pois, para que seja homogêneo, não basta o seu olho bater ali para aquele sistema e falar assim, não, ali só tem uma única fase. Não, para ser homogêneo, eu preciso de inúmeros fatores que assim o caracterizem. E o seu olho, cuidado, o que você vê nem sempre é o que parece. E o que parece te engana muitas vezes. Portanto, para que seja uma mistura homogênea, é necessário que você olhe para aquela mistura e, não apenas a olho nu, mas quando observado em um microscópio, não perceba a diferença entre os componentes daquele sistema. Eu bato o olho e parece uma única coisa. Mas não é o olho apenas olho nu, em um microscópio. Algumas formas de a gente notar se a mistura é homogênea, por exemplo, é quando a gente bate a luz naquele sistema. Se você enxergar por algum momento o trajeto da luz naquele sistema, já pode saber que aquela mistura não é homogênea. Pois em um sistema homogêneo, aquela parte que está espalhando, assim como a parte que está espalhada, ficam com uma pequena diferença no índice de refração. Isso quer dizer que você não vai distinguir, nem na passagem da luz, divergência entre o que está espalhando, que a gente chama de solvente, para aquele que está sendo espalhado, disperso, que chamamos de soluto. E tem características dimensionais. Vamos lá. Para ser uma mistura homogênea, eu tenho que o disperso, ele é menor que um nanômetro. Isso quer dizer que ele é menor que 10 a menos 9 metros. Isso quer dizer que ele é menor que 10 angstrom. Meu filho, é pequeno demais. Estou falando no mundo nanoscópico. Veja que aquilo que está espalhado está tão bem espalhado, que ele fica menor que um nanômetro. Por isso, não conseguimos perceber divergência entre as fases. Por isso, você não consegue perceber nada como sendo multifásico, polifásico, heterogêneo. Então, soluções são isso. São misturas que têm essa característica. Disperso menor que um nanômetro. Não tem uma diferença considerável entre o índice de refração do dispersante e do soluto do disperso. E dessa forma, você não consegue perceber o trajeto da luz por esse sistema, que vamos perceber em misturas heterogêneas. E, pessoal, importantíssimo, conceitos e palavras que nos trazem a ideia de uma mistura homogênea. Presta atenção. Falar que dissolveu tem a ver com formar a solução. Falar que é miscível. Miscibilidade tem a ver com a capacidade de dissolver ou ser dissolvido. Ambas as partes, os componentes daquela mistura, tem miscibilidade. Ou seja, há formação de dispersão a nível homogêneo. Ou seja, forma-se uma solução verdadeira. Uma solução em que eu não consigo perceber em uma fase nem quando observamos em um sistema microscópico. Em um microscópio ótimo. Você não vai perceber divergência alguma. Isso é importantíssimo. Isso é a introdução do nosso conceito de soluções. É importantíssimo você entender isso. E tem algumas características bem simples. Para vocês vão pedir, porque essa aula é bem curtinha. Filtrar uma mistura homogênea, filtrar uma solução, é algo que não acontece, pois nenhuma membrana semipermeável consegue reter um soluto tão pequeno, menor que um nanômetro. Agora existem alguns tipos de filtro que tem capacidade química de gerar a absorção e a aglomeração de partículas. E aí, esses filtros especiais, como o de carvão ativado, carvão ativo, nomes que aparecem, eles têm uma capacidade de absorver, de aderir, de aglomerar e nesse momento gerar uma espécie de filtração, ainda que, por exemplo, de um sistema gasoso. Só que note que não é uma filtração comum, não é uma filtração por um filtro, por simplesmente eu ter uma membrana porosa. Soluções não são filtradas por membranas porosas. Soluções não são filtradas, pois o disperso, na forma dispersa, tão pequeno como é, não fica retido em nenhum filtro. A não ser que eu tenha algum componente químico capaz de aglomerar, ou seja, desfazer a característica homogênea e dessa forma reter. Bom, outra coisa importante é falar para você que uma mistura homogênea, o disperso não se precipita. Não sofre precipitação por ação da gravidade. Chamamos isso de decantação, quando nós temos uma mistura em que o disperso não sofre precipitação por ação da gravidade. Meu filho, presta muita atenção nisso, pois você não tem decantação se for uma solução. Então essa questão, como cai muito na prova do Enem, está descrevendo para você que é uma solução, não há de se falar em decantar, não há de se falar em precipitar por ação da gravidade. Agora fique muito atento, é por isso que uma das primeiras etapas do tratamento da água envolve um tratamento químico em que eu vou gerar aglomeração, coagulação, floculação. Ou seja, eu vou aglomerar aquelas partículas que estavam dispersas, fazendo com que elas se concentrem, deixem de ser dispersas a nível homogêneo, transformam-se em uma mistura heterogênea e aí, posteriormente, após o tratamento químico, no caso do tratamento da água, se dá por adição de sulfato de alumínio, também envolve cloração. Você tem aquele aglomerado de partículas não mais homogeneamente dissolvidas, ou seja, por meio de uma reação, de um procedimento químico, eu consigo fazer com que elas deixem de estar dispersas a nível homogêneo e aí elas passam a sofrer precipitação, sofrer decantação e, posteriormente, você ainda faz uma filtração para gerar a retirada dessas substâncias que você não deseja. Faz parte do tratamento da água, olha que coisa fantástica. Mas não foi na forma homogênea, não foi na forma de solução, tudo bem? Essas são as características que diferenciam uma mistura homogênea, a solução verdadeira, de um sistema dito coloidal, que já é heterogêneo, falamos dele lá dentro da parte química geral, e de um sistema grosseiro, suspensões grosseiras, que constituem, por exemplo, o famoso água e óleo, água e areia, que de forma bem objetiva e clara, percebemos que aquele sistema trata-se de um sistema polifásico. Então, fique muito atento, para ser uma mistura homogênea, uma solução, tem que ter essas características. E a partir daí, vamos ver os tipos de soluções, como classificamos as soluções, para depois entendermos como analisamos as soluções que fazem parte tão fortemente do nosso dia a dia em diversos tipos de situação, que vai desde a possibilidade de eu ter a solução que conduz corrente elétrica, por exemplo, sendo responsável por uma movimentação, contração e relaxamento muscular, como também poderíamos estar falando de aspectos quantitativos, que eu poderia perfeitamente criar questões envolvendo bafômetro, envolvendo nível de álcool no sangue, e por aí vai, galera, né? Então, tem muito o que se falar desse assunto. Essa parte foi a introdução conceitual do que é soluções. Se você está aprendendo, não deixe de assistir as nossas aulas. E se você ainda não é nosso aluno, acesse quimicarresolve.com.br e adquira o nosso pacote completo de química, para que você garanta a sua aprovação e o gabarito da prova do elenco. Um grande abraço, vejo você na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho